Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa assistindo Receitas para Ser Feliz. Hoje eu estou aqui com a querida Tiane Martins. Tudo bom, Tiane? Tudo bem, você bem? Tudo bom. A Tiane já esteve aqui contando sobre a cuidadoria, que é um trabalho coletivo que ela faz com empresas. Mas hoje ela veio falar de um trabalho muito legal que ela faz, que é o coach de vida e transição. Coach de vida e transição. Primeiro vamos falar de que transição é essa, Tiane? Conta para o pessoal de casa. De que transição a gente está falando? Bom, todo mundo tem falado de crise, né? Acho que agora já está um pouquinho até menos, né? O pessoal já está mais esperançoso e tal, mas talvez o que muita gente já está percebendo é que a gente não está vivendo uma crise. A gente está vivendo uma transição. Por que é uma transição? Porque a gente teve um, digamos assim, um grande desenvolvimento tecnológico, especialmente da área de informação, né? Das redes, da internet. E que geraram, impactaram a sociedade de tal maneira que geraram transformações que são muito mais do que uma crise ou uma coisa pontual, né? Geraram transformações na nossa forma de enxergar o mundo, de ter acesso à informação, na velocidade das coisas, na forma de trabalhar, né? E impactaram de uma maneira imensa a nossa forma de viver. E essa transição, ela está gerando muita angústia nas pessoas. Por que? A gente não sabe ainda o que fazer. A gente está aprendendo a lidar nesse novo mundo, que é onde é tudo muito mais complexo, muito mais rápido. As coisas são ambíguas, né? Não tem um certo e errado. A informação chega de diferentes canais. Então, a gente se sente muito perdido nisso tudo e não sabe mais como viver, né? Uma rotina, talvez, nem exista mais, né? Cada dia é diferente, o tempo passa muito rápido, as relações são muito mais virtuais. Então, como é que a gente vive nesse novo mundo, né? Por isso, muitas vezes, o suporte de um coach, né? De um trabalho de vida em transição, você falou da questão da angústia, né? Que é uma questão, realmente, que o tanto de informação que a gente tem, deixa a gente sobrecarregado mesmo. Mas, e quais outras situações fazem uma pessoa procurar um coach de vida em transição? Do tipo de situação prática na vida? Bom, todo tipo de mudança, né? Então, desde uma mudança de cidade, adaptação a um novo ambiente, um casamento, o nascimento de um filho. Uma separação. Uma separação. Aposentadoria. Eu tenho aposentadoria bastante, especialmente, né? Porque as pessoas que estão se aposentando agora, elas também, grande maioria, vem de um cenário de vida muito mais linear, né? E agora elas estão vendo que, pô, tem uma longevidade aí. Eu me aposentei e ainda sou jovem, me sinto jovem e quero fazer uma coisa diferente. Mas como é que eu faço nesse mundo novo? Sim, é muito legal pra pessoas nesse momento de aposentadoria, de revisão, né? De vida. E falando de trabalho, cabe também? Cabe também. Pessoas que estão angustiadas no trabalho ou questionando o seu propósito, se aquela atividade é realmente aquilo que eu quero fazer. Ou talvez eu queira fazer movimentos dentro da empresa, eu queira melhorar a forma como eu me coloco dentro do ambiente, melhorar as minhas relações dentro do ambiente de trabalho. Sim, é super válido pra um coach de vida e transição. Imagina também uma situação que a pessoa, de repente, foi mandada embora, como aconteceu tanto aí na empresa se fechando, e assim por diante. E, de repente, ela não sabe o que ela quer fazer daqui pra frente. Exato. Aí, pedindo que você pode auxiliar nisso. Sim, esse é um cenário super comum das pessoas que me procuram. Pessoas que ou já saíram, né? Ou foram mandadas embora, ou realmente decidiram sair porque não se viam mais cabendo nesse ambiente, nesse cenário, né? De trabalho, e que estão se questionando, né? Poxa, mas eu saí, talvez eu não queira mais trabalhar com aquilo que eu trabalhava. Ou se eu for trabalhar, quero que seja diferente. Como é que eu faço? Eu preciso reaprender tudo isso, né? Então, como é que esse caminho, ele pode se tornar um pouco mais confortável, digamos assim, né? Acho que a zona de desconforto, ela sempre tá presente, porque é aí que a gente aprende, né? Mas, como é que eu torno esse caminho mais fluido e com um olhar que é como se fosse um olhar de fora. Enxergando o todo e não misturado nessa bagunça e nessa angústia toda de sentimentos de informações, de opiniões, né? Das pessoas de fora e que me deixam cada vez mais perdida. Então, como é que eu posso ter uma ajuda, um suporte, um direcionamento, né? No sentido de me tirar dessa visão, desse lugar e que eu consiga olhar a minha vida estando no centro, né? Desse furacão e não... Não, não, não. Levado por ele, exatamente. E na prática, na prática, como é que funciona? O que que... Quantas sessões são normalmente? O que que você faz durante as sessões? São virtuais, são reais? Bom, o processo de coaching pode acontecer ou ritualmente, né? Por um Skype, uma ferramenta de videoconferência, ou presencial. No caso, eu tô em São Paulo, então eu atendo aqui em São Paulo também presencialmente. Em muitos casos, tem acontecido, principalmente, até por conta da dificuldade dos deslocamentos, também atendo pessoas de fora de São Paulo, enfim, isso é super efetivo, né? O processo de coaching, ele tem, em geral, um número determinado de sessões. Eu trabalho com 12 sessões, né? E, então, ele é um processo que tem começo, meio e fim. Ele é diferente de um processo de terapia, né? Porque ele, o coaching, ele olha muito mais do presente para o futuro, né? E ele até vai tocar lá em algumas questões do passado, em crenças, em alguns pontos sensíveis, mas ele não vai se aprofundar tanto na questão de traumas, né? Quanto, ou questões mais profundas, quanto a terapia. Então, o coaching, ele é terapêutico, mas ele não é terapia, né? E ele vai ajudar a pessoa nesse processo a sair dessa confusão, a olhar para a vida dele com um pouco mais clareza e começar a fazer escolhas, verificar o que atrapalha as boas escolhas que ele pode fazer a favor da vida dele, como crenças limitantes, como questões que ele aprendeu que talvez não tenha capacidade, ou enfim, são realmente as crenças limitantes. E vai colocar essa pessoa em um cenário de futuro positivo. Então, ela vai escolher aquele futuro onde ela quer alcançar, né? E a gente vai traçando um caminho... Traçando um caminho para traçar isso. Exatamente. E um acompanhamento também. Um acompanhamento. E que vai, inclusive, checando essas escolhas, né? Elas podem mudar no meio do caminho. Muitas vezes o coach vem para mim com uma solicitação e isso pode mudar no meio do caminho também. Então, o coach, ele tem esse trabalho de realmente sair do intangível, sair do excesso de informação, sair da confusão e levar a pessoa para ações mais práticas na vida dela e positivas, que gerem um impacto positivo na vida dela, nas relações e tudo mais, com escolhas legais, de uma maneira bastante prática. Você falou aí até da questão da pessoa, de repente, no mesmo caminho do processo de coaching, perceber que o problema era o outro e não aquele que ela estava lidando no começo. Você tem um exemplo para dar? Tem, tem um exemplo sim. Isso acontece muito, né? Até por isso que... Às vezes a pessoa chega assim e realmente se vê o que ela está procurando. Exato. Isso é muito comum, né? Porque, às vezes, a pessoa está interpretando aquela angústia, aquela dor que ela está sentindo como um problema pontual e, às vezes, essa coisa está um pouquinho mais por baixo, né? Mais por cima. Exatamente. Um exemplo que eu tenho é de um rapaz que veio fazer coaching comigo aí na faixa dos 30 anos e uma pessoa com um estilo bastante racional e ele veio com uma solicitação bastante prática no sentido de como que eu mudo a minha rotina de trabalho para que eu tenha mais qualidade de vida. Então, era uma coisa bastante racional e prática mesmo, né? Mas, no decorrer do processo, que foi um processo lindíssimo, essa pessoa que se mostrava tão racional foi se mostrando uma pessoa bastante sensível, uma pessoa que, na verdade, por baixo daquela queixa de que a rotina talvez não estivesse muito boa, ele começou a perceber que o que estava influenciando ele era a forma, era que ele não conseguia comunicar adequadamente, especialmente na relação com a parceira, com a esposa, é aquilo que trazia felicidade no dia a dia para ele na rotina, no ar, na relação, né? Então, até esse tipo de facilitação de como se comunicar, de definir o que vai estudar aí, é um trabalho bem completo. É bem completo. Inclui a pessoa como um todo, profissional, a relação familiar, amigos. Esse é a grande característica desse trabalho de vida e transição, que é olhar o ser humano completo. Ele não é só o profissional, ou só o marido, ou só o pai, né? Não, ele é tudo isso. E como que tudo isso, ele, em tudo isso, ele consegue fazer boas escolhas para a vida dele, acolhendo todas essas relações, tornando isso de uma maneira mais positiva, né? E a gente falou coaching, mas eu sei que você trabalha com várias ferramentas dentro do teu coaching. Você pode falar um pouquinho de algum negócio, posso sim. Eu uso diversas ferramentas e, só para explicar um pouquinho, né? Em geral, a gente percebe que as ferramentas muito mais tradicionais mesmo, elas trabalham num nível mais racional, né? Em mudanças de comportamento, de atitude, também trabalham emoções, crenças e tudo mais nesse nível mais racional. E hoje a gente já sabe e trabalha muito com outras dimensões das percepções humanas. A gente tem a razão, que é isso que é importante, mas a gente tem as emoções, a gente tem intuições, nós temos sensações, né? Então, como é que o meu corpo me fala o que que tá legal ou o que que não tá legal comigo, como é a minha vida, como eu ligo de alguma coisa que eu tô sentindo, exato, como eu ligo de alguma coisa que eu tô sentindo, mas a minha cabeça ainda não conseguiu... Capitar. Capitar ou até ter linguagem pra expressar isso, né? Então, eu utilizo ferramentas como, por exemplo, o Enneagrama, que é uma filosofia bastante antiga, um sistema de trabalho com a forma como cada ser humano enxerga a vida e reage ao que acontece a ele, se ele é mais emocional, se é mais racional, se é mais visceral, né? Trabalho também com muitos elementos da psicologia transpessoal, que são coisas mais ligadas à parte de grafismos, estados mais relaxados, com imaginações ativas, com desenhos, né? Interpretação de sonhos, esse tipo de recurso que muitas vezes o coach traz, mas que no coach tradicional nem sempre pode ser acolhido, né? Ele vai um pouquinho mais profundo, né? Do que o coach tradicional. E trabalho também com ferramentas bastante práticas e que são muito, agora, contemporâneos que estão aí, como o Design Thinking, como a Funcionomia 4D, que dá uma visão sistêmica dessa pessoa e formas dela se planejar sem ter que fazer um plano mesmo por escrito, né? E sim de uma forma visual, de uma forma lúdica, né? Trabalho bastante com storytelling, com técnicas de meditação, né? Então, é uma gama de ferramentas aí que você tem na sua caixinha de ferramentas. Exatamente. E você escolhe caso a caso como aplicar. Exatamente. De acordo com o processo daquela pessoa e também com o momento que ela chega, né? Muitas vezes, numa sessão, ela está super bem, numa outra, ela está um pouquinho mais desanimada. Então, de acordo com o processo como um todo, olhando a jornada dela como um todo, mas também com o dia a dia das sessões, né? Essas ferramentas vão sendo utilizadas ao longo do processo para ir dando mais careza, né? Nossa, muito legal, muito legal. E para o pessoal que está em casa, você tem alguma dica para dar de como manter o equilíbrio nesse mundo de transição? Tem. E é um grande desafio, né? Manter o equilíbrio nesse momento de transição. Mas eu queria fazer uma provocação para as pessoas que estão aqui. Uma perguntinha que é a seguinte. Se você, quando você olha para a sua agenda, você está lá, tem um espaço de tempo para você na sua agenda? Tem o seu nominho lá? Esse é o momento meu? Esse é o momento que eu vou fazer qualquer coisa que eu queira? Ou talvez passear no parque, se é isso que eu gosto. Fazer uma caminhada, tomar um sorvete, ler um livro que eu estou querendo, ir no cinema. Existe um espaço, um espaço de autocuidado, um espaço para prestar atenção no corpo, né? Essa é uma das dicas, é uma das formas da gente começar a encaixar o nosso tempo dentro da nossa agenda. Porque compromisso de trabalho, compromisso com o filho, com a família, com um monte de coisa, a gente tem aos montes para encher a agenda. Por que não ter um tempo lá? É uma ótima pergunta. Né? Vou olhar minha agenda hoje. Exatamente. Você está na sua agenda mesmo? Mais ou menos. Jani, muito obrigada. Adorei. Como o pessoal de casa te encontra, se quiser saber mais, se quiser conversar um pouquinho, eventualmente saber um pouquinho melhor como é que funciona, até para fechar um coach. Obrigada. Bom, eu tenho aí as minhas páginas nas redes sociais, Facebook, Mídia, Instagram, como meu nome, mais fácil, vamos colocar aqui no GC para vocês, tá bom? Isso. E aí, então, fica os contatinhos aí no vídeo. Fica os contatos aqui no GC, a pessoa te contata, conta um pouquinho e daí você vai propor para ela, né? Isso. E tem a parceria, né? Sim, eu quero propor para o pessoal de casa, você se interessar em fazer um processo, gostou dessa entrevista, quer conhecer mais, quer fazer um processo de coaching com a Tiane, você fechando o processo de coaching com ela, você vai receber um presente exclusivo do Receitas para Ser Feliz, vou até contar o que é um presentinho. É uma caixa cheia de dicas para felicidade que a gente vai estar mandando para você, que fechou o processo com a Tiane. E é isso, gente, muito obrigada, querida. Obrigada, Deise. Espero que você tenha muitas vezes aqui. Quem não viu, assista também o vídeo da Cuidadoria, que é um outro projeto muito bonito que a Tiane trabalha, mais voltado para as empresas, para o mundo corporativo, para a liderança. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. E até a próxima entrevista. E até a próxima entrevista.